Fala galera, Cruz Dads Capitais de volta na área, trazendo hoje pra vocês as 5 mulheres mais perigosas da máfia italiana. Essas mulheres não estavam e não estão para brincadeira. Chama a vinheta! Começando por Pupeta Maresca, filha de um integrante da Camorra, cresceu entre mafiosos e com 18 anos se casou com um capo. Apenas um mês depois do casamento, seu marido Pasquale Simonetti foi assassinado. Pupeta não deixou barato e mesmo grávida descobriu quem era o assassino e atirou 29 vezes nele. Ficou conhecida no país inteiro depois do crime e toda a população a via como a diva do crime, que mesmo grávida vingou a morte do marido. Foi presa duas vezes, uma pela morte do assassino do marido e outra 16 anos depois quando também matou o assassino do filho, acredite se você quiser. Foi a rainha da máfia na década de 50 e a comandou de dentro da cadeia por muitos anos. Seu apelido era A Bonequinha, porque lembrava uma boneca de porcelana e eu não estou falando sobre a noiva de Chuckie Baby. Agora vamos falar de Maria Sarraíno, liderava o clã Seraíno da Endrangheta na Calábria. Era chamada de Mama Heroína ou Mãe Heroína, porque comandava o principal centro de distribuição da droga de dentro da sua casa. Construiu sozinha uma operação de exportação de heroína para toda a Europa. Foi indiciada por contrabando de tabaco e tráfico de drogas mais de 80 vezes, mas só foi presa em 97, com 66 anos. Colocava seus filhos pequenos para distribuir as drogas. Assim que fizessem 10 anos, começavam a trabalhar. Vamos para Nineta Bagarella. Nasceu em uma família de mafiosos e seu irmão era um capo, o mafioso mais sanguinário de todos. Toto Rina se apaixonou loucamente por ela. Nineta tinha 13 e ele 26. Se casaram somente 16 anos depois. Brigava com a família porque gostava de estudar e as mulheres não tinham permissão para isso na época. Conseguiu se tornar professora e deu aulas para crianças até se casar. Era conhecida como A Professora. Depois da prisão do marido, Nineta comandou a Cosa Nostra com Rédia Curta por vários anos. Quem ousasse desobedecê-la era imediatamente assassinado. Ela foi a mulher mais poderosa na história da máfia. E agora, Ana Maza. Ela se casou com o capo da camorra e não se envolvia nos negócios do marido até ele ser assassinado. Enviou seu filho de 13 anos para matar o assassino do pai. O menino teve êxito, mas acabou morrendo na troca de tiros. Ficou conhecida como a Viúva Negra, uma das mulheres mais perigosas e sanguinárias da máfia. Ordenava mortes e torturas por toda a cidade de Nápoles. Foi a primeira mulher a ser condenada pela justiça da Itália a cumprir exílio interno. E teve que se mudar para uma cidade aos redores de Roma. Mas não adiantou muito, porque após o seu exílio, o índice de criminalidade da cidade aumentou mais de 100%. Ou seja, ela levava o crime consigo, para onde quer que fosse. Atualmente vive em Nápoles e continua tentando libertar seus filhos que estão todos presos há mais de décadas. E por último, Ana Maria Litiardi. Conseguiu a liderança do clã Litiardi, depois que seus irmãos e marido foram presos. Mas não devolveu a posição de líder ao marido quando ele foi solto. Fazia dele seu braço direito em assuntos relacionados a camorra. Seu apelido era La Principeça. A princesa. Porque todos os homens a respeitavam. Foi a primeira mulher a se tornar líder do clã e depois que assumiu o cargo, quebrou uma regra do código de conduta daquela máfia. Não ganhar dinheiro com prostituição. Ela criou uma rede de tráfico de mulheres que vinham da Albânia. Entrou para a lista dos 30 mais procurados da Itália. Foi capturada apenas em 2001. Continuou a comandar o clã de dentro da prisão. E após ter sido solta, foi presa novamente no ano passado, com 70 anos. Ela não deve sair de lá com vida. E o que vocês acharam das mulheres empoderadas da máfia? Deixem nos comentários e não deslembrem de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Arrivederci, mafiosos!